Eu não tô comendo nada, não consigo comer nada, tem que forçar. Eu tô comendo nada, não consigo comer nada, tem que forçar. No universo da música sertaneja, Eduardo Costa sempre foi sinônimo de energia vibrante e presença de palco marcante. Contudo, recentemente, um vídeo fez uma revelação bombástica que abalou não só seus fãs, mas também o mundo do entretenimento. Durante uma madrugada, o cantor enfrentou uma crise respiratória grave, desnudando a verdade chocante sobre sua saúde e os excessos que marcaram sua vida. Será que tudo isso é verdade? Será que Eduardo Costa está entre a vida e a morte? Assista esse vídeo comigo até o final e realmente você vai ficar chocado com o que eu vou te mostrar aqui. Meus queridos irmãos, mais um vídeo pra todos vocês. É claro, se você está chegando aqui agora e não me conhece ainda, meu nome é Felipe Câncio e eu já te convido. Inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações e seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o joinha e nos fortalecer aqui neste vídeo para que chegue ao maior número de pessoas. A sua presença, a sua participação e a sua interação aqui no canal está sempre nos ajudando. Amados, uma novidade pra todos vocês também. Se você é inscrito aqui no canal e me segue lá no Instagram, arroba Felipe Câncio Oficial, você estará participando de um sorteio após chegar a 500 mil inscritos. Eu irei sortear mil reais mensais a um dos inscritos. Para você participar, basta se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram. Eduardo Costa, conhecido por sua voz poderosa e seu estilo de vida exuberante, chocou a todos quando alguém postou um vídeo revelando a gravidade de sua condição de saúde. O cantor realmente está entre a vida e a morte? Bora assistir este vídeo e bora ver realmente se tudo isso é realidade ou apenas algo fantasioso. Eduardo Costa, o renomado cantor sertanejo, enfrentou uma grave crise respiratória na madrugada de ontem, assustando fãs e familiares. Ele relatou momentos de extrema falta de ar, que o deixaram desesperado e o forçaram a buscar ajuda médica de emergência. Diante dessa situação, Eduardo decidiu quebrar o silêncio e compartilhar com o público a verdade angustiante sobre sua saúde. Segundo informações do site Famosos na Tela, o quadro clínico do cantor é preocupante e até o momento não há cura definitiva para sua condição. O cantor, que sempre teve uma imagem forte e vibrante no palco, revelou que seus problemas respiratórios são consequência de anos de excessos. Eduardo Costa admitiu que o consumo exagerado de fumo, bebidas alcoólicas e longas noites de festas com mulheres afetaram gravemente sua saúde. Esses hábitos desregrados, mantidos por muito tempo, cobraram um preço alto, deixando-o vulnerável a crises como a que enfrentou recentemente. A revelação chocou muitos de seus fãs, que não imaginavam a gravidade da situação. Em meio a esse cenário de incertezas, Eduardo Costa tomou uma decisão dramática. Ele pediu que fosse elaborado um documento com diretrizes claras sobre como proceder em caso de sua ausência. O cantor está ciente da seriedade de sua condição e quer garantir que suas vontades sejam respeitadas se algo pior acontecer. Esse gesto, que mistura preocupação e pragmatismo, comoveu seus seguidores, muitos dos quais ficaram em lágrimas ao ler sobre a preparação do cantor para um possível desfecho trágico. A situação de Eduardo Costa gerou uma onda de comoção nas redes sociais. Fãs e amigos famosos expressaram suas mensagens de apoio e orações pela recuperação do cantor. Porém, a tensão e o suspense aumentaram quando o site Famosos na tela divulgou detalhes ainda mais perturbadores. A publicação insinuou que os problemas de saúde de Eduardo poderiam estar ligados a questões ainda não reveladas, aumentando a ansiedade e a preocupação entre os admiradores do cantor. Entre os comentários, surgiram especulações e teorias sobre possíveis complicações adicionais que Eduardo Costa poderia estar enfrentando. Alguns fãs começaram a questionar se o cantor estaria envolvido em outras situações arriscadas ou se haveria algum segredo sombrio contribuindo para seu estado de saúde crítico. Essa atmosfera de mistério e apreensão apenas aumentou a ansiedade do público, que aguardava por mais esclarecimentos. Eduardo Costa, por sua vez, manteve-se recluso, deixando seus fãs em suspense. As raras aparições e poucas palavras do cantor foram suficientes para deixar todos apreensivos. A cada nova atualização, a preocupação com seu estado de saúde crescia e a tensão só aumentava com a falta de informações concretas. O cenário sombrio, desenhado pelo site Famosos, na tela, parecia uma novela trágica da vida real, com o destino do cantor pendendo por um fio. Enquanto isso, a equipe médica responsável pelo tratamento de Eduardo Costa trabalha incansavelmente para estabilizar sua condição. A esperança de uma recuperação plena é mantida viva por todos que o amam, mas a luta contra os danos causados pelos excessos de fumo, álcool e noites intermináveis é árdua. O futuro do cantor é incerto e seus fãs continuam a acompanhar essa dramática história, torcendo para que Eduardo Costa consiga superar mais essa batalha e retornar aos palcos com a mesma energia que sempre encantou multidões. Foi isso que disse o site. Trago um tema que está abalando a internet e deixando todos os fãs do cantor Eduardo Costa em estado de choque. Recentemente, saíram os tão aguardados resultados dos exames clínicos e médicos de Eduardo Costa, que revelaram o motivo por trás de seu emagrecimento drástico e preocupante nas últimas semanas. Eduardo anunciou que faria uma série de exames para verificar sua saúde e o que ele descobriu chocou a todos. O cantor, que antes exibia uma forma física atlética e musculosa, perdeu quase 40 quilos, causando uma enorme preocupação entre seus seguidores. É evidente que ao longo de sua carreira, Eduardo Costa viveu uma vida de excessos e pecados, envolvendo-se com várias mulheres e levando uma vida promíscua. No entanto, em uma entrevista, ele revelou que todo o dinheiro que ganhou não é capaz de preencher o vazio interior que sente. Os resultados dos exames de Eduardo confirmaram que sua saúde está excelente. Ele decidiu parar de usar anabolizantes e adotou um estilo de vida mais saudável. Apesar disso, algumas pessoas ainda acreditam que ele está escondendo a verdade sobre sua saúde. A realidade, porém, é que Eduardo está bem e optou por mudar sua vida para melhor. E uma pergunta eu te faço agora. Eduardo Costa está escondendo a verdade ou ele realmente está perdendo peso por parar de usar anabolizante? Em um vídeo recente, ele falou sobre tudo o que está acontecendo e por que ele perdeu tanto peso. Veja comigo com exclusividade. Amor, conta aí, como é que é no frio? Você come mais ou você come menos? Depende do que, né, amor? Porque comida... Eu como mais. Eu não estou comendo nada. Não consigo comer nada. Tem que forçar. Eu não estou comendo nada. Não consigo comer nada. Tem que forçar. O suplementozinho lá é bruto, tá? Sério? Você está perdendo a fome ainda? Não, eu não tenho fome, não. Gente, eu não sei mais o que eu faço para esse homem comer. Tem fome, mas... Mas ele já não emagrece mais, não, porque agora eu não deixo mais, né, amor? Não. Chega. É. O corpinho agora já está uma delícia. Eu ganhei de 30... 30? Não, foi 30, não, amor. Foi 30 e 5 minutos. Não, amor. Ô, vida. Você até mosa, né? Não foi. Eu tinha 92 quilos quando começamos. Você está com... 65. Não vai, faz as contas aí. 30 quilos, quase a menos. 28 quilos. Faz as contas aí. Era 95? 92. 92. Está com 65. 27. 27. Não foi 35, exagerado. E o que vocês acham desses novos hábitos de Eduardo Costa? Está melhorando a sua saúde ou realmente está deixando ele pior do que ele estava? Enquanto Eduardo Costa luta para estabilizar a sua saúde, muitos vêm noticiar algo que é em verdade, mas nós desejamos que Eduardo Costa consiga superar essa batalha e tornar a ser aquela pessoa com muita energia que sempre esteve cantando e levando alegria a um dos seus fãs. Mas é claro que nós desejamos que Eduardo Costa esteja bem e que essas especulações sejam mentiras. Você acredita que Eduardo Costa está doente e escondendo a verdade ou ele está perdendo peso por falta de tomar esses anabolizantes? Comente aqui abaixo deste vídeo. Muitos associaram essa perda de peso de Eduardo Costa com a crítica que ele fez aos pastores na época da pandemia. E é claro, muitos falaram que ele teria zombado de Deus e agora estaria pagando um alto preço por tudo aquilo que ele fez. A gente vai criticar também aos crentes. Crente eu nunca vi um trem nisso. Pô, critica. Se acha melhor do que todo mundo. E gostam de exterminar demônio. Agora extermina aí os pastores que ficam exterminando demônio. Extermina os pastores que ficam aí em cima de púlpito, de igreja, dando espetáculos e batendo papo com o demônio. Vocês não são os caras aí enviados por Deus? Vocês não são bons? Cambada de mentiroso. Ah, vem o outro lá desafiar. Ô, pastor, expulso o coronavírus. Graças a Deus eu tenho expulsado mesmo. É só você ver os testemunhos aí, ó. Ora, você não tem fé? E o milagre? Você não abraça leproso? Não faz imposição de mão? Ora pra acabar com a epidemia? Eu tô orando, tô orando pra acabar na vida de quem crê. Mas na sua não. Na sua vai continuar. Porque o sujeito é um endemoniado. Cachaceiro, endemoniado, mentiroso, cantor lá. Aí vem falar, pastor, acaba com isso aí, expulsa. Eu vou expulsar da vida de quem é de Deus e vai pra sua vida, seu infeliz, seu miserável. O cantor lá, o petubado lá, pensou porque ganhou dinheiro. Foi Deus que permitiu ele crescer. Só que ele perde tudo também. Vai perder tudo. Pô, ele tava chorando aí, falando que ia abandonar a carreira. Ah, sua carreira acabou mesmo. Se você, acabou com a sua carreira. Você desafiou a Deus, rapaz. Você não viu falando? Ô, pastor, os pastores são nós. Nós estamos expulsando. Não da vida dele. Expulsando da vida de quem crê. Agora, você acha que eu vou orar pra expulsar ele da sua vida e você que tá perseguindo a gente? Vou nada. O sujeito tá denegrindo a imagem da obra de Deus. Você acha que Deus vai curar? Diversas especulações surgiram, sugerindo que ele possa estar sofrendo de doenças graves, como câncer ou até AIDS. Alguns chegaram a afirmar que esses problemas seriam uma consequência de ele ter zombado de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que com Deus nós não devemos brincar. Em Galatas capítulo 6, versículo 7 está escrito. Não vos enganeis de Deus, não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Este versículo nos lembra que nossas ações têm consequências e que devemos tratar as coisas divinas com o devido respeito. No entanto, ao analisar as declarações de Eduardo Costa, é crucial nós fazer uma distinção justa. Eu não acredito que ele tenha zombado de Deus. Suas palavras podem ter sido mal interpretadas ou tiradas de contexto. Expressar opiniões pessoais ou críticas legítimas não equivale necessariamente a uma falta de respeito consagrado. Será que estamos sendo justos ao julgar Eduardo Costa atribuindo seus problemas de saúde a uma suposta zombaria de Deus? Eu não acredito que Eduardo Costa tenha zombado de Deus. E é claro, é fácil nós cairmos em tentação e julgar ele. Ou até mesmo lançar uma maldição sobre ele. Mas nós precisamos ser cuidadosos com tais conclusões. Pois as doenças e dificuldades podem surgir por diversas razões. Muitas vezes além do nosso entendimento. E não devemos também ser rápidos em atribuir elas a um castigo divino. Amados, eu acredito que Eduardo Costa não zombou de Deus. Ele apenas fez uma crítica. É claro que os fiéis, é claro aqueles que acreditam, aqueles que veneram o Valdemiro Santiago, vão dizer ao contrário aqui nos comentários. Eu acredito sim que aqueles que zombam, que brincam com Deus, têm um fim trágico. Não somente aqui na terra, mas após esta vida, paga um preço muito alto. Mas eu não vejo evidências de que Eduardo Costa tenha zombado de Deus. Em vez de nós julgar precipitamente, nós devemos oferecer, é claro, nosso apoio e orações pela recuperação e bem-estar dele. Pois a vida é complexa e as razões para as nossas provações são muitas e variadas. E é claro que possamos todos refletir sobre nossas próprias ações e palavras, buscando sempre construir um mundo mais compreensivo e amoroso. Eu acredito que amaldiçoar o próximo é errado. Eu acho que, realmente, a carapuça serviu para alguns pastores. Muitos ficaram muito nervosos com a declaração de Eduardo Costa, com aquilo que ele falou, com a crítica dele. Mas ele estava totalmente dentro da razão, pois isso acontece no Brasil. Pessoas que usam da palavra de Deus, pessoas que usam do evangelho para enriquecimento, para arrancar a lã das ovelhas. E aí, você concorda comigo? Deixe a tua opinião aqui nos comentários. E outra coisa a mais que eu digo, Eduardo Costa nem doente está. Mesmo que muitos na mídia estão falando que Eduardo Costa está escondendo, que Eduardo Costa está com câncer, que Eduardo Costa está com AIDS, eu acredito que nem doente ele esteja. E sim, tudo isso que está acontecendo com ele é circunstâncias da vida por ele ter parado de tomar esses anabolizantes, como ele mesmo disse. Você pode até ter uma opinião diferente da minha, mas opinem aí nos comentários que eu vou responder cada um deles. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, deixe o joinha, inscreva-se aqui no canal e participe do sorteio. E bora rumo a 500 mil inscritos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.